Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui ver com vocês o VED17, se eu não me engano Que tá muito atrasado, gente E eu vim explicar nesse VED o porquê desses atrasos nos vídeos Bom meninas, faz dois dias que minha mãe está com o braço Com o braço com aquela tipoia, vamos dizer assim Que segura o braço assim, tipo gesso, mas não é gesso E ela não consegue mexer o braço direito, que é o que ela faz tudo Então ela não consegue fazer nada E eu tenho que ajudar ela a lavar o chão, a passar pano, a lavar louça A fazer faxina, a lavar o quintal e papapá E eu não consegui gravar vídeo nesses dias Então eu peço muitas desculpas por isso, muitas mesmo Mas eu juro, juro, juro mesmo Que agora, como minha mãe já tá melhorando Os vídeos vão voltar ao normal Hoje, por exemplo, que é dia 19 Todos os vídeos que eu demorei pra colocar vão voltar ao normal E esse foi um vídeo bem chato, eu acho Mas é um informativo, né gente Eu tenho que dar um motivo do porquê eu não tô fazendo os VEDs no dia mesmo Então é isso meninas, espero que vocês tenham se informado mais Um big, big beijão e tchau, tchau